Oi, meus amados e minhas amadas, muito boa tarde, sempre feliz em estar aqui para fazer algo muito especial para vocês aqui na nossa cozinha do Faça e Venda Hoje. Sabe o que eu vou fazer? Um bolo de chocolate todo especial com uma mousse de frutas e leite condensado. Eu quero que você me espere, eu volto rapidinho o nosso intervalo e aguarde. Até já. Beijos! De volta aqui no nosso Cozinha Amiga, vamos falar da massa. Eu vou apresentar para vocês os ingredientes que nós vamos usar para fazer esse bolo e em seguida todas as dicas porque esse bolo tenho certeza que vai fazer parte do seu caderninho. Bora lá, vamos ver os ingredientes desse bolo de chocolate. Oito claras batidas em neve Oito gemas Uma xícara e meia das de chá de açúcar Duas xícaras de chá de farinha de trigo Duas colheres de sopa de amido de milho Meia xícara de chá de cacau em pó E uma colher de sopa de fermento em pó Bom, é um bolo que ele é preparado para você colocar uma mousse mole. Por que? Nós vamos fazer essa mousse já já. Vamos falar da massa agora para que você acompanha direitinho e não perca nenhuma dica. Olha, nós já deixamos adiantado aqui. Aqui as claras estão em neve. É importante demais que ela tenha picos, ou seja, que ela seja bem durinha. Então, eu vou colocar aqui, para que vocês vejam, eu começar a bater. Quando elas estiverem em neve, como estão essas, eu venho e adiciono o açúcar. Veja o que vai acontecer. Acho que dá aqui para nós mostrarmos direitinho para vocês. Então, clara em neve, bem firme. Aí eu vou colocando o açúcar, mas a batedeira em velocidade bem alta. Bora lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Pronto. Pronto, olha aqui como ficou. Tirar a batedeira daqui, para fazer. Você não pode pegar peso. Lindeza. Olha, cada dia você está pequenininha. Mais pequenininha. Será que eu estou crescendo? Tudo bem? Tudo. Amados, olha aqui. Isso aqui chama-se uma esponja bem firme. Precisaria bater mais uns dois, três minutinhos. Mas tudo bem. Aqui no Cozinha Amiga, o importante é ensinar todas as dicas, o passo a passo. Bati as claras. Bati as claras. Quando elas ficaram em picos, eu coloquei o açúcar. E em seguida, deu aquele princípio de marshmallow, eu coloquei as gemas. Agora, vem a farinha de trigo, eu não vou bater, simplesmente misturar. Já coloco o amido de milho. São duas xícaras de chá de farinha de trigo e eu coloquei duas colheres de sopa de amido de milho. Em seguida aqui, eu começo com o fuê a acrescentar o chocolate e misturar a farinha. Então, já. Você untou, Sandrinha? Untei. Obrigado, viu? Ó. Pronto, Sandrinha. Aqui, com o fuê, uma colher grande, você vai colocando o cacau e já vai misturando. Você vai perceber, a hora que eu cortar os bolos, que tem um mais escuro e outros... Alguns escuros, outros mais claros. Sabe o que é? É, eu usei cacau em pó em alguns e usei chocolate em pó a 50% em outros. Por quê? Porque pode fazer isso. Ó, por último aqui, o fermento. Percebam que esse bolo não vai água, não vai suco e não vai leite. Por quê? Por quê? Porque ele é um bolo próprio para fazer bolo mousse. Com esse ponto de mousse que nós vamos fazer. Mousse de frutas que é totalmente cremosa e ela chega a ser até um pouco mole. Mas é um prazer comer. Sabe aquele doce, aquele mousse que você fala, valeu as calorias que eu estou ingerindo? É esse. Olha, a minha forma é a de 24 que eu vou usar, untada. Só untem, não em farinha não, tá? Como eu disse, eu vou perguntar um dia para a Rô se eu posso fazer uma pauta só falando de bolos e dicas de bolo. Porque a gente vai crescendo, vai inovando, trazendo novidades, coisas boas. Olha a minha massa. Até então, acho que ficou bem explicadinha. Olha, que massa. Olha. Hoje está usando as formas de 8 e de 10 centímetros de diâmetro. Não, desculpa, de altura, porque diâmetro é 24, 23, que eu vou usar. Essas formas altas, para fazer bolo mousse, é o ideal. Então, tem todos os tamanhos, até de 15 já no mercado. Forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou demorar mais ou menos, para poder retirar esse bolo, em torno de 35 a 40 minutos. Confira se o seu forno está mais ou menos a isso. Porque é um bolo bem assim, fofo. Ao mesmo tempo, ele é firme. Por quê? Eu estou colocando cacau em pó, estou colocando chocolate em pó. E o que acontece? Ele dá firmeza na massa. Então, eu não posso usar nada muito quente. Dá uma olhadinha sempre ali no seu bolo. Bom, a nossa massa está pronta. Bora lá, vamos ver os ingredientes da mousse? Ingredientes para nosso mousse de leite condensado e frutas. Bora lá. Duas latas de leite condensado cozido em panela de pressão por 20 minutos. 20 minutos, eu vou explicar já já. Uma lata de creme de leite. Uma colher de sopa ou um sachê de gelatina em color sem sabor. Um quarto de xícara de chá de água. Meio litro de chantilly batido e adoçado a seu gosto. 500 gramas de frutas bem picadinhas a seu gosto. Então, você pode escolher aquela que você quiser. Olha, esse leite condensado que eu estou colocando aqui, olha, ele tem 20 minutos de panela de pressão. Então, é assim. A panela pegou pressão, tem que pegar pressão. Você marca o relógio, 20 minutos. Aí, você desliga e você deixa sair a pressão com a lata lá dentro. Saindo a pressão, você vai retirar a lata e deixar esfriar literalmente. Se você quiser fazer isso 2, 3 dias antes, pode fazer. Importante ela estar fria. Aí, você abre. Outra coisa, gente. Muita gente diz assim. Ô, Dalva, eu não consigo trabalhar com gelatina. Olha, se você usar isso que eu fiz e se você achar que tem grumos, o que você faz? Peneira. Peneira. A peneira tira todinho os possíveis gruminhos que depois vai aparecer. Aqui o paninho, Sandrinha. Ó, Sandrinha, já dissolveu. Coloco aqui no creme de leite, mexo, ó. Um sachê ou uma colher de sopa. Então, se você comprar a granel, você mede lá uma colher de sopa. É 12 gramas, mais ou menos, uma colher de sopa. Então, coloquei leite condensado. E eu venho aqui, creme de leite e gelatina. Isso aqui, já começa a me dar água na boca. Olha, vai misturando, incorporando direitinho. E você tem aquele leite condensado cozido por 20 minutos. gelatina e creme de leite. Agora, o chantilly. Amados, olha aqui. Se você quer chantilly para mousse bem airado, bata até ele ficar assim. Ó, olha. Se você quer uma mousse mais mole, bate um pouco menos. Eu estou usando aqui, chantilly industrializado. Ele já contém açúcar. Se você usar algum que não tem açúcar, tipo fresco, você adoça a seu gosto. Ó. Sandrinha, olha isso. Olha isso. Gente. Você pode arrumar embora? Para mim. Olha. Olha aqui, gente. Metade dessa mousse, eu coloco menos da metade, porque eu vou usar para cobrir o meu bolo. Ó. Essa metade aqui. Aqui. Vou usar para cobrir o bolo. Então, eu levo para gelar, porque eu vou argamassar ela. Então, eu vou colocar lá no freezer para gelar um pouco. Você pode colocar na geladeira ou no freezer. Já estou colocando. Agora, tem outro bolo? Tem. Um prato? Ah, pode ser esse aqui, ó. Tá. Gente, olha as frutas. Tudo crua. Tudo crua. Então, quando... Isso não tem o que dizer. É fazer com água na boca, comer com água na boca. Não dá para descrever o aroma e a vontade que isso dá de comer. Dá uma olhada. Olha. Que fruta eu coloco, Dalva? Olha, eu coloquei pêssego, coloquei abacaxi, coloquei carambola, coloquei manga, kiwi. O que você quiser. Olha. Aqui, todas as frutas frescas, cortadinha. Maravilha. Bom. Nós temos aqui uma dica amiga para vocês. Vamos ver a dica que eu vou passar para vocês aqui. Use frutas frescas para conseguir um ponto de mousse mole. Bem, amados, é assim. Olha. Vocês viram a base que eu fiz aqui, tá? E tem uma coisa. Aqui, frutas frescas. Claro que vai ter água. Então, o que acontece? Quando eu jogo essas frutas aqui, mesmo usando gelatina, mesmo usando chantilly em ponto firme, sabe o que acontece? Elas vão soltar água. Elas soltam água. Então, dá uma olhada nisso. Ele vai ficar uma mousse mole, tipo assim, um bolo vulcão. Agora, se você quiser isso mais firme, que não tenha essa água, é só cozinhar. Cozinha lá com açúcar, coloca no fogo, cozinha para meio quilo de frutas. Pode colocar uma xícara de chá de açúcar. Deixa cozinhar e aí acabou o seu problema. Agora, para montar, o ideal é que eu deixe pelo menos uma hora, uma hora e meia na geladeira, para que ele possa adquirir um ponto mais firme. Eu tenho um aí, tá? Vou pôr esse na geladeira. Eu tenho um aí, para eu montar. Vocês viram o rendimento também? Super bom. Agora, a gente começa a montagem desse bolo. Olha só que bacana. Lógico que a gente faz meia receita para trazer no programa, que é para poder passar tudo que é de melhor para vocês. Olha a altura que eu fiz esse bolo. Olha que bacana. Eu tenho o bolo assado, frio, eu vou vir aqui e vou calcular mais ou menos um dedinho, um centímetro e meio e vou cortar essa tampa, ó. Só lembrando que tem bolo mais claro e mais escuro. Usei cacau e usei chocolate em pó. Ó. Maravilha. Coloco aqui essa tampa. Sandrinha. Espera aí, acho que tem aqui uma... Ah, achei. Olha. Aqui, você vai fazer uma cavidade. Ok. Obrigada, Sandrinha. Essa cavidade, você vai deixar, mais ou menos, você calcula, dois centímetros aqui de cada lado. Aí, você vai cavando. Tem que lembrar que tem que deixar aproximadamente três centímetros embaixo, no fundo. Ah, sabe o que eu trouxe, Sandrinha? Os mini, para mostrar para os nossos amados aqui, como é que faz. Ah, eu já acordei muito cedo. Ah, eu já acordei muito cedo. Você viu? Você gostou? Aí, olha que fácil. Eu vou rechear já os dois. Ô, Rô, vou fazer os dois, tá? O grande e o pequenininho. Olha. Então, olha só. Tê, 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 tê. Imagina isso. Ó. Olha. Aqui o pequenininho. Muito recheio. Bem aqui. Só espalha um pouquinho, precisa colar a tampinha. Ó. Fecha. Fecha o pequeno. Ô, Sandrinha, muito obrigada, viu? É. Olha. Prontinho. Agora, a gente vai usar aquela mousse que sobrou. Sobrou, não. Você parou. E... Uma ganache. Todo mundo sabe fazer uma ganache em casa, um brigadeirinho. Só pra dar aquele toque de querer. Eu quero, eu quero, eu quero. Quero comprar, quero fazer, quero vender, quero fazer pra família. Ah, você derreteu os croce pra mim? Eu tenho certeza que aí em casa você tá perguntando assim, ô Dalva, mas isso aqui você vai jogar fora? Aí eu vou dizer, não, não. Na mesa, nós temos um bolo de pote já montado com toda a sobra. Ou seja, nada de desperdício. Pra fazer uma ganache, eu preciso de chocolate, manteiga e creme de leite. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Importante. A manteiga eu não derreto junto com o chocolate. Isso a gente vai, no decorrer do programa, a gente vai aprendendo aí as dicas. Tá aí, Sandrinha? Olha, Sandrinha derreteu 150 gramas de chocolate, aqui, ó, puríssimo, ó. O creme de leite na mesma temperatura. E a manteiga aquecida. Os três ingredientes se incorporam de uma vez, olha. Isso pra fazer, olha só, vai olhando. Gente, chocolate é uma paixão. Eu sou, Sandrinha? É. Apaixonada. Todo mundo gosta de chocolate, né? Aceitação mundial é de, desculpa, 80%. Mundial, ó. Agora aqui, ó. Mais uma vez. Imagina todas aquelas frutas e esse chocolate. Aqui. Tá pronto também. Então vamos finalizar esses daqui. Nossa! O nosso freezer aqui na cozinha, amiga. É forte. É maravilha. Gente, ó. Quero mostrar isso. Olha, Rô. A nossa mousse sem a fruta. Ou seja, gente. O nosso programa hoje tá valendo a pena por muita coisa. Por uma receita tão especial, por ponto de mousse e também que você possa fazer essa mousse pra você poder vender só ela. Eu vou arrumar uma espátula aqui. Olha. Tem uma espátula aqui, Sandrinha? Ó. Você vai argamassando. Dá uma olhada. Eu acabei de fazer essa mousse. Você gostou dela, Sandrinha? Achei linda. E fácil, né? Muito fácil de preparar. Olha, ontem... Eu não resisti. Te falei, né? Comi até... Ó. Deixa eu ver se ficou bom. Bem acabadinho. Claro que na TV a gente não consegue fazer como dá pra fazer em casa. Aí, cheio de carinho, de amor. Olha só. Aqui, você vai alisando. E... Pode jogar a ganache. Aí. Antes ou depois das frutas. Você tem um saquinho? Vamos fazer. Aqui, eu tenho aqui. Ah! Olha. Aqui você vem. Ó. Coloca. Usa a sua imaginação. Amados, olha. Enquanto a gente vai finalizando aqui, vamos já saber quanto gastamos e quanto podemos vender. Vamos lá? O rendimento é de um bolo de aproximadamente 3,5 kg. O lucro que você terá com esse bolo será de 100 reais e 40 centavos. A conservação desse bolo é 2 a 3 dias em geladeira. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Adoro essa hora. Ó, gente. Esse era bom a gente ter deixado um pouco na geladeira. Ó quantos na mesa. Ah, mas eu quero esse. Ô, Sandra, sabe de uma coisa? Eu tô morrendo de vontade. De quê? De comer. Ah, então. Peraí. A nossa convidada também. É, hoje nós temos uma convidada muito especial. Olha lá. Olha. Ok. Não posso deixar de colocar uma fruta aqui pra ela. Pronto. Agora o meu. Ó. Você tá rindo, Sandrinha. Por quê? Não. Porque você quer também? Não, é porque você tá com vontade de comer. Eu tô... Ah, é? Você falou que tá com vontade. Morrendo de vontade de comer. Eu tô falando a verdade. Sou honesta. Ó. Espera que eu vou pôr um morango pra ela. Aqui. Bom, você já sabe. Se inscreva lá nas nossas redes sociais. Instagram. Você pode falar no Facebook também com a gente. E venha até aqui. Nessa nossa cozinha maravilhosa. Hoje... Hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial. Ela se chama Bruna. E ela nos dá a honra da visita. Eu vou pôr isso aqui aqui. Pra dar um abraço na Bruninha. Bruninha. Querida. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Bruninha. Olha, você gostou da nossa cozinha amiga? Adorei. Então, por favor, sente-se na cadeira da cozinha amiga. E chama-se cozinha amiga. Amiga. Em cadeira do amigo. Você gostou da receita? Adorei. Você já faz, Bruninha? A minha mãe. A mãe faz? A mãe, eu fico do lado dela na cozinha, ajudando ela. Ela ama a cozinha. Igual eu. Eu amo cozinhar, eu amo fazer doce, eu amo tudo que é da cozinha. Olha, eu não paro de estudar, não paro de... Não consigo. É um vício. Agora eu quero que você experimenta e veja como ficou essa mousse. O que você tem a dizer para os nossos amados de casa? Porque é uma receita muito especial. Ah, e você viu de pote que eu montei? Eu vi. Com a própria sobra dos bolos, a mousse e eu montei esse de pote aqui. Que a gente pode vender na faixa de 8, 8,50, um pote desse, porque é grande. E tem os menores, né? Você viu que coisa? Olha, você viu as franguesas aqui? Eu gosto. Você quer uma? Ah, eu quero. Então tá, experimenta e me fala. Olha, dá uma cheia aqui. Põe teu prato aqui, ó. Ó, isso. Isso. Olha, Bruninha, posso te dizer uma coisa? Grande honra, muito obrigada pela sua presença. Volte quando quiser, aqui na nossa casa de manhã, TV Gazeta. E eu espero que você coma esse e, se for o caso, esse inteiro. Meus amados, olha, tô indo embora, coração partido como sempre, mas volto com uma receita maravilhosa. Fiquem com Deus. Beijos. Até. E aí